Boa noite, gente. Tô com essa cara de morta, mas ok. Hoje é dia 27, é dia 27 e sexta-feira. Amanhã é dia 28, óbvio. E eu vou pra São Paulo com o Tiel, ele vai gritar. Aí eu vou gravar esse vlog pra mostrar pra vocês como vai ser e tal. Quem não quer, eu vou ficar sozinha lá. Então, a câmera tá aqui, eu também tô lá. E eu ia aqui pra mostrar pra vocês como que vai ser. Na verdade, eu ia mostrar aí no mercado, só que eu já fui no mercado. Comprei umas coisinhas pra gente comer no caminho. Porque a comida no caminho é muito cara, mas essa parada nem conta. Então, mas é isso. A comida no caminho é muito cara, então é comida que a gente tá no mercado. Algumas besteiras. Deixei aqui na janela. E aí é isso. Eu vou mostrando pra vocês. É de noite, eu acabei de fazer o café. Acho que o povo deve achar eu louca de estar fazendo café, mas não. Na verdade, eu fiz café de noite pra amanhã de manhã tá quente. E essa garrafinha que eu mostrei aí, ela é bem quente. Na verdade, ela fica muito, bastante tempo quente. É por isso que eu fiz agora. E... Porque amanhã não vai dar tempo. Porque a gente vai acordar muito cedo. Então, é isso. Bom, agora eu vou tomar um banho. Eu vou ver se eu tiro... Não é capaz que não. É do jeito que eu tô. Mas eu fui não mostrando pra vocês como vai ser. Bom dia. Já tô pronta. Até que a pouco a gente já vai sair. O seu? O seu? Já tô pronta. É. 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 Carabalharam? Aí, Wesley! Desanimo não, hein, cara! Não abre o vidro, não! Ele tá abaixando o Waze Acabei de baixar aqui, já, também Acabei de baixar o aplicativo, já Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 VAEMOR VAEMOR EA É ISNAMOR EESNAMOR EES! SHUT Vem pra cá pra ver se dá pra ver quem ganhou. Você ganhou! Já acabou, agora é sete e uma, eu acho, sete e sete, porém, aí, agora acho que a gente vai embora, eu acho, não tenho certeza, né, vamos ver, eu vou atualizando vocês conforme eu vou passar. Tchau. 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 Tchau.